Você sabe como gravar vídeos curtos para colocar nas suas redes sociais? Tem dificuldade para levar de maneira rápida e direta o seu discurso político em pequenos vídeos? Então confere essas dicas que eu vou te explicar como potencializar o seu discurso em vídeos curtos. Eu me chamo Gisele Mether e ajudo você a construir comunidade e influência política no mundo digital. A gente sabe que cada vez mais o futuro na internet é vídeo e você precisa estar preparado. Mas preparado como? Você precisa desenvolver habilidades para poder gravar vídeos curtos. Cada vez mais as pessoas estão com menos paciência de ficar ali 5, 10 minutos ouvindo alguém falar. Ainda mais quando falamos no contexto político. E qual é a primeira coisa que você tem que saber antes de gravar um vídeo? Que é muito importante que você tenha retenção, ou seja, que as pessoas assistam ele até o final. E como é que você consegue isso? Você consegue pegando, fazendo um gancho logo no começo. Ou seja, de cara, já fale qual é o assunto. Não fique enrolando. Já manda direto a sua mensagem. Isso vai fazer com que a pessoa desperte o interesse e continue te acompanhando. Se for uma ideia ou posicionamento, já fale nos primeiros minutos. Diga o que você defende ou acredita logo de cara, de forma clara e direta. É importante também que você explique como você defende essa ideia. E nesse ponto, é importante que você traga um dado. Não se alongue demais em muitos dados ou fatos, porque isso pode fazer com que as pessoas percam o interesse. Traga um dado e um fato que é suficiente. E o último ponto é falar por que você defende. E aqui você deve levar a pessoa para o futuro. Falando por que você defende e contando como será no futuro o benefício dessa proposta, dessa ideia ou desse projeto, as pessoas conseguem visualizar e entender melhor a sua mensagem. Então só recapitulando, fale do assunto logo no início do vídeo. Explique o que você defende, como você defende e por que você defende. Eu garanto que se você seguir esses passos, os seus vídeos serão muito melhores. E se você gostou dessa dica, eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no meu canal e ativa aqui embaixo o sininho para receber as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Me acompanhe também nas minhas outras redes sociais para ter cada vez mais conteúdos.